Fala pessoal, estamos de volta com o nosso bate-papo BNZ e hoje nós vamos entrevistar o Silas. E Silas, beleza? Prazer ter você aqui com a gente, viu? Prazer, meu. Ô Silas, conta pra gente como que você começou na música, você que é baterista, né? Conta um pouco pra nós dessa sua trajetória aí. Beleza. Então, nego, eu comecei, eu tinha por volta aí de uns nove anos mais ou menos, né? Logo quando eu vim pra nossa igreja, era do outro lado ainda. E eu lembro que o Ademir, pai do nosso irmão Gabriel, que tocava bateria, eu tinha o Walter também, o pai do Gustavinho, tocava também. E ali eu já gostei, primeira vez que eu já fui vendo, já gostei. Meu pai também sempre já tocava, né? Desde que eu nasci, já nasci num lar cristão, graças a Deus. Então, meu pai já sempre envolvido com música, com violão, cantando, com guitarra. Então, eu já cresci nesse meio, assim. E quando a gente veio pra cá e começou a congregar mesmo e tal, aí eu identifiquei mesmo com a bateria. Foi interessante que nessa época que eu comecei, existia a banda Via Céu. Os meninos hoje têm a banda deles que se chamam Via Céu, né? Isso. E teve a banda Via Céu mesmo, né? Antes desses meninos, eles foram influenciados e tal, mas teve a primeira banda Via Céu. Que legal. Que legal. Nessa época, quando eu tinha nove pra dez anos. E eles vinham muito na nossa igreja, quando era do outro lado lá ainda. Era uma turma ali de Sarze, do Mário Campos, uma galera fera, né? Era uma banda muito boa mesmo e visitava a gente direto, dava muitas dicas pra gente, né? De como tirar a música e tal. Os caras eram muito feras. E eu lembro que o Marquinho, que era o baterista dessa banda Via Céu, que ali me deu as primeiras dicas ali e tal. Me deu algumas aulas e foi muito interessante aí. Aí depois eu peguei e não larguei mais. Foi só aperfeiçoando, né? É, foi aperfeiçoando. Sou meio preguiçoso, né? Mas não larguei mais. Depois eu não larguei mais. Isso aí é bom demais. Ô Silvio, igual tem bastante tempo que você tá no louvor da nossa igreja, qual que é a diferença de música pra adoração, pra louvor? Então, Nego, nos últimos tempos eu tenho tentado aprofundar mais nesse assunto. Eu venho analisando que a música, eu vejo ela como um instrumento de Deus. A própria música, não os instrumentos, a música em si é um instrumento de Deus, uma coisa criada por Deus. Porque na própria palavra, acho que no livro de Jó, quando Deus vai questionar Jó, já no final lá, né? Ô Jó, onde você tava quando aconteceu isso? Quando eu fiz isso? Quando eu criei aquilo? Então, quando as estrelas cantavam, quando jubilavam os seres celestiais, jubilavam e tal, tal. Então, antes de existir esse ser humano, já existia louvor a Deus. No céu já existia louvor a Deus, já existia adoração a Deus e ainda existe. Então, a música não foi criada da terra pro céu. A música veio do céu pra nós. E depois da queda do homem, aí sim as coisas mudaram, né? Assim como o ser humano não foi feito pra, por exemplo, comer uma carne, por exemplo. Ah, agora eu te dou a carne, te dou a erva do campo. O ser humano não foi feito pra isso. A música também não foi feita pra ser como ela é hoje, mundialmente falando. A música foi feita pra adoração a Deus, pra louvor a Deus. Todo ser que respira, louve ao Senhor, somente o Senhor. Então, esse é um ponto muito bom. Que agora, já com uma maturidade a mais, eu consigo perceber e discernir bem, muito bem isso. Como diferenciar a música de louvor a Deus. A música nasceu pra louvar a Deus mesmo. E hoje, né, o ser humano já caído, aí ele usa isso pra várias outras coisas, né? Pegando um gancho aqui e, tipo assim, brincando, a única vez na Bíblia que tem que a música não foi usada pra adoração, deu problema. Foi quando as mulheres cantavam assim, olha, Davi... Não, Saúl matou seus milhares. Davi os seus dez milhares. E os seus dez milhares, aí causou uma raiva ainda maior de Saúl, a inveja ainda maior, né? Entendi. Foi só quebrando o gelo aí. Então, a música em si, ela te direciona pra um lugar, certo? Por exemplo, a adoração, ela nos direciona a louvar, adorar a Deus. E a música em si, ela te direciona às várias diretrizes. Isso mesmo, nego. Eu vou citar um exemplo. Quando a gente tá assistindo um filme de suspense, por exemplo, a gente percebe que aquela música lá dá até e coloca mais medo ainda na gente, né? Imagina um filme de suspense sem aquela música, que ia ser outra coisa. A gente pega um filme, por exemplo, de Heróis de Guerra, aqueles filmes medievais. Tem uma música no fundo ali, empolgante, envolvente. Então, você percebe, a gente percebe que a música, ela mexe na alma da pessoa, ela mexe no sentimento da pessoa. Uma pessoa que tá triste, tá abatido. Se ela escuta uma música que joga ela ainda mais pra baixo, né? A situação dela piora ainda mais. Ou então, se ela tá feliz e tal, ela coloca uma música pra alegrar ainda mais. Então, a música tem muito a ver com o nosso estado de espírito, nosso estado de alma, nosso estado sentimental. Então, por isso que eu falo que ela é um instrumento. Então, ela tem que ser utilizada com sabedoria. Porque ela pode tanto elevar como destruir também. Ô Silas, e nesse tempo que você tá no louvor, você pode falar pra gente qual que foi a sua visão da obra antes? E qual que tem sido a sua visão da obra agora? Sim, nego, tranquilo. Quando eu comecei, né? Comecei bem novo, igual eu tinha falado antes. E durante muito tempo, muitos anos da minha vida, a minha concepção de evangelho, de obra, era totalmente musical. Eu era muito voltado pra música e preocupava muito com a música, com o desempenho na bateria, com o desempenho do Ministério de Louvor e tal. Não que isso seja errado, mas isso tem que estar num segundo plano. Que é o primeiro plano, né? A proposta inicial é alcançar vidas, é adorar a Deus, é ter uma vida de santidade com Deus, é intimidade com Deus. O que a gente faz aqui é um trabalho, né? E aí só depois, quando eu tomei posição mesmo, né? Quando eu encontrei com Jesus de verdade e falei assim, não, eu não posso viver assim mais não. Eu pus uma decisão na minha vida, ó, eu não posso viver assim. Porque uma pergunta, ô nego, que eu sempre carrego comigo, e de vez em quando eu me pergunto, né? Se me tirar a música, se me tirar a bateria, o que é que sobra? Essa pergunta eu carrego ela já há alguns anos. Se me tirar a música e a bateria, o que é que sobra? E durante alguns períodos da minha vida, não sobrava nada. Não sobrava nada, essa era a realidade, não sobrava nada. Aí eu tomei, né? Já vinha algumas práticas que não conduziam com o evangelho. Aí eu teve um momento da minha vida e falei assim, não, agora chega. Eu não posso continuar vivendo assim mais não. Estou dentro da igreja, escondendo atrás de bateria, escondendo atrás de bíblia. Eu preciso tomar minha decisão. E aí eu fui de cabeça e minha vida mudou. Aí eu encontrei com Jesus, assim, pra valer. É claro que a gente sempre tem que aperfeiçoar mais. Mas princípios básicos, ô nego, que um cristão deveria ter, já coisas igual o leitinho, né? Como o Paulo fala. E eu ainda era menino em alguns pilares. Então, isso, quando eu tomei a decisão, eu fui trabalhando esses pilares. Que eram até mesmo os pilares bem simples, olha, arrependimento, temor. Essas coisas, assim, bem simples. Eu fui trabalhando isso. E comecei do zero. Mesmo eu sendo velho já, não tem problema não. Começo do zero. Vamos lá. Vamos recuperar o tempo perdido. Porque minha música não pode ser pautada. Minha vida não pode ser pautada em música. Eu tenho que ter vida com Deus. Tenho que ser santidade. Interessante que o pastor, às vezes eu chegava perto do pastor, após o culto, e ele falava assim, olha, Deus tem mais pra você e tal. Santifique sua vida e tal. Deus vai fazer, tem mais coisa pra você. E eu fui agarrando aqui. Fui pegando, fui pegando. E hoje, graças a Deus, agradeço demais ao pastor. Agradeço ao meu pai, né? Que minha mãe, que já me instruíram nesse caminho. E a essa igreja, essa denominação, pelas portas, por essa obra que tem feito na nossa cidade, o evangelho verdadeiro, que salvou nossas vidas, né? Que salva a nossa casa, a nossa família, né? Então, agradeço demais a oportunidade de estar aqui, os ensinamentos. E aí foi isso. Então, eu tinha uma visão de evangelho que era totalmente musical. E depois eu vi só, o evangelho não é só isso. E às vezes, quem toca tem essa mentalidade. Ele preocupa muito com o instrumento, muito com a música. E isso é preocupante, né? No meio evangélico, assim, é preocupante. Porque o músico, vamos pôr assim, ele é linha de frente da igreja, né? Vamos pôr assim, ele tá na batalha. E hoje eu me coloco como um arado. Conhece o arado, né? De arar terra? Eu me coloco assim hoje. Eu venho pra cá, quando eu vou tocar ali na bateria, eu me coloco assim. Pra que, quando eu louvar a Deus ali com os tambores, eu tá preparando os corações, pra hora que o pastor, quem for pregar, ministrar a palavra, o coração das pessoas já tá quebrantado. Então, hoje, essa é a minha visão. Minha visão hoje é de servir, de ser servo mesmo, de participar, de co-participar com o evangelho pra que salve mais vidas ainda. E não de estar ali no meu mundinho, fazendo o meu som e curtindo ali o som e tal. Essa era a minha concepção antes e o depois. Interessante. Tem um versículo, uma carta que Paulo escreve pra Timóteo, que ele fala, né? Tem que cuidar de ti mesmo e da doutrina. Porque fazendo essas coisas, cuidando da doutrina e de ti mesmo, você salvará tanto a ti quanto aos teus ouvintes. Então, muito interessante isso que você falou, que o principal pra você era a música. Mas hoje você viu que o principal é Cristo Jesus, é a obra que ele faz na nossa vida, é nós nos entregarmos e a nossa renúncia. É verdade. Muito interessante essa colocação. É. E nessa minha caminhada, uma palavra que ficou também fixada no meu coração, que Deus falou bastante comigo, foi de referências, né? Como, vou colocar aqui, o que Deus tem falado a meu respeito? O que os homens falam e o que Deus fala a meu respeito? No livro de Jó 1, o próprio Deus referenciou o Jó. Falava, homem íntegro, temente a Deus e tal, que se desvia do mal. Na terra não tem ninguém igual a ele, Deus falou com o diabo, né? Então, foi uma referência que o próprio céu, o próprio Deus referenciou. E às vezes a gente tem o costume de, ah, eu sou bom nisso, eu sou bom naquilo, eu faço desse jeito, meu sistema ali. Mas, e o que Deus está pensando a meu respeito, ao seu respeito? Lá no livro de Romanos, vai falar assim, olha, apeles aprovado em Cristo. Quando o apóstolo Paulo vai dar referências de Timóteo, né? Isso fala lá em Filipenses 2, né? Eu procuro enviar-te Timóteo, que ele não preocupa. Timóteo não preocupa com os próprios interesses. Então, às vezes, o músico em si, ele preocupa com o próprio interesse dele. Ah, o som não está bom, a guitarra não está bacana, a batera não está legal, não está me agradando. E ficas muito naquilo, muito focado naquilo. Ah, o mundo fica muito voltado, a gente só enxerga. Eu, por particularmente, só enxergava aquele mundo ali. Mas, não, depois eu fui aprendendo que eu não tenho que preocupar com os meus interesses. Os interesses são do Evangelho, o interesse de Cristo. Então, essa foi a referência que Paulo tinha de Timóteo. Eu procuro enviar-vos. Timóteo, ele não vai cuidar do interesse dele, né? Ele vai cuidar do interesse de vocês. Ele me serviu, ele serviu a mim e ao Evangelho como pai, como filho ao pai. Então, Timóteo, ele entendeu como que era o Evangelho, a hierarquia dentro da igreja, da iluminação. Então, foi isso que eu falei assim, né? É isso que eu quero para mim. Claro que não vai ter meu nome lá na Bíblia, mas hoje eu quero ser visto assim, que Deus agrade em mim, que as pessoas se agradem, que eu tenha um bom testemunho, uma carta lida. Eu me preocupo com isso hoje. Eu tenho que ser carta lida. E não, ah, aquele cara lá toca bateria, mas fora aí, cara, fora aí, não sei se que não conhece. Ou então, dentro de casa mesmo. Ah, você vê ele aí na bateria, mas dentro de casa ele é outra pessoa. Então, isso eu não quero e não quero para mim de forma alguma. Que eu seja duas pessoas, duas caras, né? Então, que o próprio Celso, como fez com esses homens, faça comigo também e tem feito conosco também hoje. Proverso 27, 11, fala, né? Você sabe, filho meu, e alegra o meu coração, para que eu saiba responder àqueles que me afrontam. Então, o nosso procedimento tem que ser de acordo com o Evangelho, porque quando fala para a gente ser sábio, a gente sabe que o princípio da sabedoria é o quê? É temer o Senhor. Temer o Senhor. Nós sabemos como nós devemos proceder, como nós devemos nos comportar diante da nossa família, diante da sociedade e diante de Deus. Porque Deus fala, né? Para a gente aproximar dele com o coração sincero. Porque quando nós nos aproximamos com o coração sincero, aí nós damos permissão para Deus. Porque Deus, ele respeita as nossas escolhas. Ele criou o livre-arbítrio, né? Então, a partir do momento que nós aproximamos com o coração sincero, nós abrimos a porta para Jesus fazer a obra em nossa vida. Então, Proverso 27, 11, eu gosto muito desse texto porque fala isso. Olha, você sabe, filho meu, e alegra o meu coração, para que eu saiba responder àqueles que me afrontam. Porque a afronta, primeiramente, ela não é diretamente a você, Silas, a mim. Mas é primeiramente para Deus. E lógico que afeta a gente, mas a afronta que o diabo faz primeiramente, ela é para Deus. É verdade. Então, foi muito interessante essa colocação e eu aprendi bastante com essa entrevista. Igualmente, irmão. Pessoal, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixe o seu like e compartilhe para o máximo de pessoas possíveis para que Deus possa falar com elas através desse vídeo. Obrigado.